Praça do Ferreira 1914. De um encontro no centro pra entrar em campo e bater o centro, foi rápido. Rápido como um gol na final da Copa do Nordeste. Nosso primeiro título já veio no ano seguinte. Num outro, num outro, num outro, e num outro ano também. Em 109 anos, o mundo viu guerra entre nações. Mas também viu um soldado virar herói pra uma nação. Essa aqui, ó. Que também viu o Tiquinho virar gigante aos 45 do segundo tempo. Viu os zagueiros adversários com dor nas costas, de tanto catar bola no fundo do gol. Foram 246 vezes só com o Gil, amigo. Viu o Carraço, o Pedoso, fazer o mesmo. E seu xará de sobrenome, o Magnata também. Aliás, Alves no Ceará é sinônimo de bola na rede. Essa nação viu um ídolo pendurado. Mas não foi por causa de cartão amarelo. Pendurado no alambrado, comemorando como um de nós, réis mortais. Viu a camisa alvinegra sendo honrada por toda a América do Sul. E daí que tem a altitude. Viu o time do canal virar o time do canal com muito orgulho. Viu três títulos da Copa do Nordeste. Uma conquista única no estádio. E ainda vai ver muito. Muito mais. Porque essa história está só começando. Ceará, 109 anos. Amor além do que se vê.